Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele venci o rei, somente dele e mais ninguém A Deus seja o amor e o amor Se Deus não quiser, venha a Deus Se não fizer, venha a Deus Se a porta abrir, venha a Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, venha a Deus Se curado eu for, venha a Deus Se tudo é certo, venha a Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu quero sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu quero sempre ser a Deus Ele é Deus Se Deus quiser, venha a Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Se curar eu for, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Mas se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se fechar, continua sendo Deus